Depois de viver os sucessos de Dina, conheça Nanar. É assim que a filha da autora de amor de Água Fresca apresenta a mãe. Pouco se sabe sobre uma vida pessoal da cantora, a não ser uma declaração da artista assumindo a sua bissexualidade em 2016. Mas agora a jovem Ana Rita decidiu contar a história de amor das suas mães, uma relação que durou 17 anos. A técnica de radiologia e DJ, de 31 anos de idade, deu uma entrevista à revista Nova Gente, em que conta alguns os detalhes da relação de Dina e Paula, a separação das duas mães e como a artista foi no seu porto seguro. A minha mãe biológica e a Naná tiveram uma relação durante 17 anos. Nasci 7 anos depois de se conhecerem e vivemos como uma família tradicional até aos meus 10 anos. Elas só não eram casadas porque não podiam nessa altura, começa por contar a Ana Rita aquela revista. Quando tinha 4 anos, perguntei pelo meu pai, porque os pais das minhas amigas da escola iam lá buscá-las. Não tinha pai, mas tinha um padrinho que fazia esse papel. A separação das minhas mães foi uma coisa muito difícil. Era tudo dividido como se fosse filha de pais divorciados, o pai e a mãe, recorda. Mas nem tudo foi tranquilo nesta relação. O próprio nascimento de Ana Rita foi envolto em polêmica e numa traição. Elas tinham uma relação, viram juntas e a minha mãe biológica apareceu em casa grávida e disse É o nosso bebê, a nossa filha. Relatou Ana Rita. Não foi desejo da Dina à minha mãe ter aparecido grávida assim. Isso são outros 500. Mas assumiu-me. A minha avó esteve no parto. Mas a nana estava ali à espera. Foi o meu primeiro colo. Deu-me o meu primeiro banho. Eu era o tesouro dela e ninguém me podia tocar. Fui sempre muito protegida por ela e de uma forma tão bonita e sempre tão cheia de amor. Até aos meus 10 anos tive tudo. Fui uma pessoa tão feliz e é feliz que sou o que sou. Disse a filha com saudades. A Ana Rita refere ainda que foi Dina que lhe deixou o maior legado de valores, educação, tudo. A minha mãe biológica era mais despreocupada. Não queria saber nem preocupar-se muito. Por isso mesmo todo o meu porto seguro era a Ana. A minha mãe também. Mas a Ana era diferente. Era a minha mãe só que não me pariu. Influenciada pela carreira de Dina, Tanta Rita tem uma vida paralela à carreira como técnica de radiologia. Como fazia os alinhamentos dos concertos da Naná, fui aprendendo a fazer crescendo e decrescendo. A Naná dava-me nesse papel. O alinhamento do último álbum dela foi eu que fiz. Aprendi com ela como transmitir emoção com a música e fui desenvolvendo em mim essa competência. E passei a ser DJ. A cantora, que ficou conhecida por vencer o festival da canção de 1992 com amor de água fresca, morreu no último de 11, vítima de fibrosis pulmonares, aos 62 anos de idade. A doença obrigou a abandonar os palcos em 2012. Mas em 2016 fez um espetáculo de despedida. A oportunidade está para se divertir todo o festival da canção de Про Dr. Ciência Labs lhe Jesus é arbeite com a lança em muitasongas. Esse regime toma sempre dura. Obrigado.